Obrigado. Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Gepard TV. Quero agradecer hoje a presença da professora doutoranda Giudefina. Muito obrigado aí, professora, por ter dado o nosso convite, fazer parte desta live aí. Quero aqui agradecer as pessoas que estão disponíveis aí na live, ao vivo também conosco. Se você puder, por favor, né, siga-nos aí no YouTube, inscreva-se no nosso canal de Gepard TV e clique no sininho para você ser avisado quando nós estivermos aí apresentando. A professora Giudefina, ela é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Motricidade na Universidade Estadual Paulista, na Unesp. Ela participa, como membro, né, do Centro de Estudos do Laboratório de Avaliação e Prescrição de Atividades Motoras, o CELAPAM, na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Unesp. Ela possui experiência em treinamento com o método Pilates, em doses, e em mulheres com câncer de mama. Ela participou do Laboratório de Desempenho Humano, né, na Universidade de Calgary, Ela é mestre em Educação Física pela UFIP, Universidade Federal de Santa Catarina, e na área de Biodinâmica do Desempenho Humano. Ela possui graduação em Educação Física pelo Instituto Superior Antônio Ruiz de Montoya, na Argentina. E é professora de Pilates, também. E ela participou também do grupo de pesquisa em Biodinâmica, o Gepio. Professora de Biodesquia, esse currículo aí é muito extenso, muito bonito, uma professora aí que trabalha bastante aí na área. Com esse tema de hoje, dessa palestra, acredito que é muito relevante, hoje, para outros temas aí. Professora, seja muito bem-vinda novamente à Gepar de TV. Você tem 60 minutos aí para estar expondo o seu tema. Com o tempo, no final da sua apresentação, as pessoas podem colocar aí perguntas, podem colocar aí perguntas no chat, e no final da apresentação, eu vou disponibilizar o link para eles que estão sendo certificados. Lembrando que esta aula, a professora, essa palestra, ela será certificada, tá bom, Gepio? Professora, muito bem-vinda novamente, fique à vontade, o canal é seu agora. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, boa tarde aí em Manaus. Muito obrigada, Luísa, pela apresentação. Muito obrigada ao professor Everton, que me convidou para estar falando um pouquinho do que eu venho estudando. E obrigada também a todos os alunos do professor Everton, que fazem com que essas lives possam ser realizadas. toda a equipe que tem por trás. Então, eu vou começar minha apresentação, espero não passar de uma hora, que é um assunto bastante complexo. Vou colocar em modo apresentação, aí vocês me falam se está certinho. Dá para ver certinho? Não? Qualquer coisa e me manda uma mensagem que eu retomo. Então, como a Luísa falou, eu estou trabalhando com câncer de mama, e o pilates, pilates de solo especificamente, e mulheres que se encontram na etapa final do tratamento para o câncer de mama, que é a hormonioterapia, que eu vou falar um pouquinho disso depois com vocês. E o fato do Everton ter me convidado para falar um pouquinho desse assunto, aí instigou mais a minha curiosidade de como a gente pode prevenir o câncer de mama, e se é possível aplicar diferentes treinamentos quando já acontece o câncer de mama, ou seja, durante os diferentes tratamentos e após o câncer de mama. Então, o tema vai ser exercício físico antes, durante e após o tratamento para o câncer de mama. Então, eu trouxe um roteiro aqui, a gente vai falar um pouquinho do que é o câncer, o que é o câncer de mama, quais são incidências no Brasil, quais são os fatores de risco que vão predispor, ou seja, que vão aumentar as chances da gente contrair o câncer de mama, também como a gente pode prevenir, será que é possível prevenir o câncer de mama? E os exercícios, os modelos de treinamento, o exercício físico, que podem ser realizados durante os tratamentos do câncer de mama. Ou seja, é possível realizar exercício quando a gente está com a doença e, por fim, após os tratamentos, os modelos de exercício. Então, o câncer é uma doença muito antiga, não é uma doença atual, faz umas semanas atrás eu tinha visto uma nota, acho que foi no G1, que encontraram células cancerígenas nas vértebras de dinossauros. E esse tipo de tumores cancerígenos que eles encontraram eram muito similares a um tipo de tumor que a gente, que seres humanos desenvolvem na atualidade. inclusive quando a gente vai lá no antigo Egito foram descobertas também células cancerígenas, ou seja, uma doença antiga que não é atual. Então, e que são essas células cancerosas? Elas, a diferença das células normais, elas têm um crescimento descontrolado, elas se dividem muito rápido e dependendo do tipo de tumor pode ser mais ou menos agressivo e a gente precisa de diferentes tratamentos para controlar essas células cancerígenas, né? Se a gente deixar aí passar o tempo, a gente pode ter o que chamamos de metástase quando essas células já tomam outros órgãos, né? E essas células descontroladas então vão dar a origem, vão produzir outras células anormais. E as células cancerosas, então, elas vão provocar transtornos funcionais, por exemplo, se, dependendo, se as células cancerosas, o câncer se encontra em alguma região do cérebro, a gente vai ter ou tontura, a gente não vai enxergar, a gente pode ter convulsões, dependendo de onde esse câncer vai estar alojado. Se for leucemia, muitas vezes a pessoa vai sentir enjoo, vômito, vai ter vômitos, fadiga, enfim, o câncer em geral, eles causam aí fadiga e como que ele é espalhado pelo corpo, então, ele pode se espalhar por meio da corrente sanguínea e também por meio dos vasos linfáticos. Eu vou colocar aqui o ponteiro. Perfeito. Então, e a gente tem que ter em conta, né, que podemos ter dois tipos de tumores, ou neoplasias, também pode ser chamado tumor, ou neoplasia, ele pode ser benigno ou maligno. Então, o tumor benigno, ele tem uma forma definida, ele tem limite definido, as células, elas crescem de forma devagar, não tem um crescimento descontrolado quando comparado com o tumor maligno, tá, o tumor maligno, ele pode levar à morte, enquanto que o tumor benigno geralmente não ocasiona morte, isso sim, dependendo de onde ele estiver alocado, ele pode estar comprimindo órgãos, nervos, causando aí uma dor, então é preciso retirar. Mas, quando a gente tem um tumor benigno, não significa que a gente tem câncer, quando a gente tem um tumor maligno, a gente tem o diagnóstico de câncer, tá, e quanto estimativa aí, da incidência de câncer no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, ele, todo ano, publica a estimativa para cada ano, então, para esse ano, quanto câncer de mama, eles estimam que haverá aproximadamente 6.280 novos casos, tá, já o câncer de próstata, né, nos homens, eles estimam que para o 2020 haverá 65.840, e aqui a gente tem a lista de tipos de câncer, né, e tanto de próstata quanto de mama se encontra primeiro nessa lista, tá, então, aí a gente tem que ficar bem atento, e isso também vai, cada ano também vai, a incidência vai variar de região para região, a região sudeste é a que comumente tem mais incidências do câncer de mama em mulheres, geralmente é seguido pelo sudeste, mas aqui o caso esse ano Santa Catarina aparece, a estimativa é maior, e a menor, a menor incidência, né, é na região norte do Brasil, tá, então, tudo isso tem, está relacionado com diversos fatores que a gente vai ver mais pra frente. Então, entrando um pouquinho na questão do câncer de mama, então, o que que é o câncer de mama? O câncer de mama nada mais é que o tumor maligno, ou neoplasia maligna, que começa nas células, né, que compõem o seio, tá, e eles podem ser um tumor maligno globular, vai iniciar no lóbulo do seio, ou no ducto mamário, então, a gente fala de um tumor, um câncer de mama ductual, aí pode ser ou não invasivo, enfim, e essas células malignas, elas podem invadir outros tecidos adjacentes, se espalhar para, e também se espalhar para outros órgãos, e aí a gente está em presença de metástases. felizmente, com a detecção precoce, né, o autoexame mamário, quando a gente vai no ginecologista, a gente aumenta a nossa expectativa de vida, né, quando comparado a vários anos atrás, e também aliado a esses tratamentos, temos a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, e a hormonioterapia, o tratamento anti-hormonal, que realizado após esses três tratamentos, depois eu vou falar com mais detalhes sobre esses tratamentos. Então, a pergunta é, a gente pode prevenir o câncer de mama, né, quais são os riscos que vão favorecer o aparecimento do CA de mama, e o é possível realizar, ou seja, o exercício físico vai nos prevenir, e aí a gente tem, eu trouxe alguns fatores associados, fatores de risco, que são o aumento populacional, o envelhecimento, é um fator aí associado, porque quando a gente envelhece, nosso sistema imunológico, ele não, ele também vai envelhecendo, então, suas funções começam a ficar prejudicadas, tá, também, a função de apoptose celular, que é a morte celular, ela também começa a ficar comprometida, e aí, pode haver proliferação de células, aí, com uma falha, né, uma mutação, o que vai favorecer também o aparecimento aí do câncer. Um desenvolvimento socioeconômico, ele está ligado com sedentarismo, alimentação inadequada e álcool, consumo de álcool, tabagismo, tá, então, a gente, nossa cidade, né, estão ficando cada vez maiores, o estilo de vida que a gente tem, né, a gente observa que um aumento desse sedentarismo, do comportamento sedentário, com as tecnologias, a gente fica mais tempo assistindo TV, o tempo de tela que fala, no celular, geralmente, o computador, alimentação inadequada, que está relacionada com esse desenvolvimento socioeconômico, a gente tem acesso às comidas rápidas, né, os fast food, os deliveries, aí, temos uma dieta hipercalórica, rica em açúcares, tá, os alimentos com as carnes processadas, que, aí, a gente encontra o presunto, enfim, peito de peru, salvo, sicha, salame, tudo isso tem os nitratos que favorecem também o aparecimento aí do câncer, o consumo de álcool e tabaco, também está associado a alguns tipos de câncer, principalmente, quando a pessoa consome tabaco com álcool frequente, o risco de ter câncer de cabeça e pescoço aumenta também, e os fatores hereditários, tá, e, por isso, muitas vezes, quando tem a primeira entrevista com a ginecologista, no caso, eles vão, ela vai perguntar, ou ele vai perguntar se a gente tem mãe, irmãs, ou avó, ou tias que tiveram câncer de mama. Então, tudo isso, seja o sedentarismo, ou alimentação inadequada, essa dieta hipercalórica, então, vai acarretar o sobrepeso, né, e a obesidade, que é um fator de risco para o surgimento aí do câncer de mama, e a gente vai entender um pouquinho melhor depois. Então, a literatura traz que 15 a 20% de todos os tipos de câncer estão atribuídos, ou podem estar atribuídos, tanto sobrepeso, como obesidade. Ou seja, se a gente tem um alto IMC dado aí pelo aumento de massa gorda, né, isso está associado com o aumento do risco do câncer, principalmente com o câncer de mama, tá, e nesse sentido a gente tem os fatores de risco, por exemplo, uma circunferência abdominal e uma razão cintura quadril aí fora dos padrões, acima dos padrões, isso também, ou seja, vai estar obviamente relacionado com o câncer de mama. Outra questão também que um fator de risco é a menopausa, porque geralmente na pós-menopausa a gente muda a nossa composição corporal e começa a aumentar o tecido, a massa gorda, né, o tecido adipoço na região central aí do corpo. Então, se a gente tem uma alimentação saudável e faz atividade física, né, a gente vai ter menos acúmulo de gordura já na pós-menopausa. Então, é bom ir prevenindo até inclusive desde a infância, tá, então ter maior peso na vida adulta, na idade adulta, a gente vai aumentar o risco do câncer de mama na menopausa. Mas, a notícia boa é que tirando o envelhecimento e tirando os fatores hereditários, a gente pode prevenir e reverter esse quadro, tá. E quando a gente fala de sobrepeso e obesidade, imediatamente lembramos do tecido adipoço, que ele tem a função de ser um órgão endócrino e também um órgão imune, tá, então ele quando se um tecido adipoço aí de uma pessoa normal, né, esse tecido adipoço vai ter essas funções. Agora, quando a gente se encontra com sobrepeso e obesidade, ocorre toda uma remodelação, uma mudança nesse tecido adipoço que vão causar diversos fatores que vão promover o risco de câncer, tá, então um aumento dessa adipocidade vai estar associada a desenvolver e que o câncer progrina, ou seja, se a pessoa é diagnosticada com câncer e tiver sobrepeso e obesidade, as chances que esse câncer continue progressando com mais facilidade, né, se dá nesses casos. E aí, como que isso funciona, né, qual é essa associação? Então, a gente tem três mecanismos, né, no sobrepeso e obesidade, a gente tem a resistência à insulina, o aumento aí das adipocinas, ou adipocitocinas, inflamação crônica, e hipóxia do tecido adiposo, então vai, todos esses mecanismos, né, acontecem quando a gente tem sobrepeso ou obesidade. E começando com o primeiro mecanismo com respeito à resistência à insulina, a gente sabe que a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que tem a função, funções metabólicas, como, por exemplo, o metabolismo da glicose, dos carboidratos, principalmente, porém, quando a gente se encontra nesse quadro aí de sobrepeso e obesidade, a insulina pode agir como fator de crescimento. Vamos ver. Tá? Então, vocês podem achar nos narrativos insulin-like growth factor, ou seja, a insulina como fator de crescimento. O que que acontece? Lá. Quando temos resistência à insulina, isso vai estimular o crescimento das células mamárias cancerígenas quando se unem a esse receptor IGF-1. também, essa resistência à insulina, né, está associado com a diminuição dessa molécula globulina de ligação de hormônios sexuais, é uma molécula que ela se une ao estrogênio e diminui a quantidade de estrogênio circulante no sangue, no sangue, favorecendo ao equilíbrio hormonal. Então, ao diminuir essa molécula vai aumentar o estrogênio, a disponibilidade do estrogênio no sangue que também é um fator de risco para o câncer de mama. Mais pra frente vamos entender melhor por que que isso é perigoso, vamos dizer assim, como que influencia. Também vai promover a angiogênese nas células cancerígenas, tá, porque as células cancerígenas elas têm, vamos dizer assim, como atividade própria, tá, eles criam um microambiente, eles, eles precisam, então, de vascularização para se nutrir, né, então, essa resistência à insulina vai promover essa vascularização nas células cancerígenas mamárias, tá, então, é bem complicado. E também a hiperinsulinia, ou seja, esse aumento de insulina no sangue está associado, então, obviamente, à obesidade, aliás, adipocitocina, e mediadores pró-inflamatórios, ou seja, aumenta a inflamação no nosso sistema. Tá, e tudo isso é o fator de risco. felizmente, né, as pesquisas mostram que o treinamento de força, ou treinamento aeróbio, favorecem, né, ou seja, eles têm um efeito protetor para aumentar a sensibilidade à insulina, diminuir a insulina no sangue, né, e também aumenta o consumo de glicose pelo músculo esquelético, e diminui a síntese de ácido nos graxos. Então, essa também é uma boa notícia, né, fazendo exercício de força ou aeróbio, vai ter um efeito protetor. Obviamente que temos que, aliado a uma boa alimentação, uma alimentação saudável, tá, se não, mais pra frente vamos ver que o exercício por si só, sem restrição calórica, quando necessário, às vezes, não tem um efeito tão bom quanto aliado a uma boa alimentação. E agora, falando do outro, do segundo mecanismo, das adipocitocinas e inflamação crônica, então, sempre pensando numa pessoa com sobrepeso e obesidade. Então, o que que são essas adipocitocinas? Então, são polipeptídeos biativos, tá, eles são secretados pelos adipócitos, né, macrófagos locais, fibroblastos, tudo no tecido adiposo, tá, e os principais polipeptídeos biativos relacionados com o câncer de mama, temos a fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 6 e as leptinas. Essa interleucina 6, ela pode ser pró- anti-inflamatória, tudo vai depender aí do estado do sujeito. E como que essas adipocitocinas podem influenciar no surgimento do câncer de mama? De forma direta, eles promovem a mitose, né, dessas células, tem uma função anti-apotótica, ou seja, eles dificultam essa morte celular programada, a gente, sabemos que as nossas células, elas se regeneram, elas morrem, nascem umas novas, então, no câncer, isso não acontece, tá, eles, eh, favorezem, né, a invasão do câncer, a metástase, e de forma indireta, vão promover a inflamação, a resistência à insulina, maior atividade, aí, do estrogênio, tá, e, eh, então, a gente vai estar em presença de uma inflamação crônica, pode estar em presença de uma inflamação crônica de baixo grau, que vai, eh, afetar, ou vai, não, afetar não, mas vai promover essa disfunção e essa remodelagem do tecido agiposo, então, tem um ambiente, aí, favorável pra a gente desenvolver neoplasias. A gente sabe que, também, saindo um pouco do câncer de mama, que toda essa, o sobrepeso e obesidade tá muito relacionado, também, aí, com o câncer de esófago, então, todos temos que ter, aí, um cuidado com a nossa saúde. Aí, então, eu trouxe esse artigo de revisão, publicado em 2013, que, onde eles falam do efeito do exercício em obesos com inflamação crônica. E, de forma sucinta, de forma resumida, aí, eles falam que o exercício, o treinamento, né, o treinamento, ele vai provocar diferentes mudanças, vamos dizer assim, o efeito positivo nos diversos tecidos corporais. por exemplo, no músculo, né, vai haver aumento da interleucina 6, mais como, é, o pró-inflamação, é, anti-inflamatório, tá, diminuindo, é, as citocinas pró-inflamatórias, aumentando os anti-inflamatórios. No tecido adiposo, vai promover a angiogênese, que é o aumento de vasos sanguíneos, e aí, o pessoal, está estudando muito essa questão do, da, do, não sei como seria a palavra, mas, o tecido adiposo, geralmente, não tem uma cor branca, ou meio amarela, ela vai mudando de cor para o marrom, né, porque vai tendo, aparentemente, por causa dessa angiogênese. Diminui a vasoconstrição, né, aumenta, então, a, o suprimento de sangue, diminui a hipóxia, né, ou seja, vai, a hipóxia, a diminuição do oxigênio no tecido, que vai, é, aumentar, então, a, a disponibilidade de oxigênio, e vai, diminuir a infiltração de macrófagos, e diminuir essa ração de macrófagos, o M1 e M2, e, ou, também, a gente vai ter uma mudança nas células endoteliais, vamos ter menor adição de moléculas, maior regeneração dos, do tecido, aí vai haver uma menor inflamação das parejes vasculares, o sistema imune, ele também, se vê beneficiado, né, diminuindo, aí, a inflamação por, os monócitos, aí, regulando as células E.T., e tudo isso vai diminuir a inflamação sistêmica, então, essa é uma boa notícia também, é que a gente pode estar prevenindo ou revertendo esse quadro. E o terceiro mecanismo, a hipóxia do tecido adiposo, ou seja, essa diminuição do oxigênio, a gente, quando está em quadro de sobrepeso, obesidade, aqui, vamos supor, um indivíduo saudável, tem suas células, esses macrófagos, os M2, são anti-inflamatórios, a vascularização, e quando a gente tem obesidade, a gente vai, o sobrepeso, a gente vai ter uma hiperplasia no tecido adiposo, ou seja, vai haver um maior número de tecido adiposo, mais vascularização, né, e aqui a gente vê que aumenta os M1, que são os macrófagos pró-inflamatórios. E também temos a hipertrofia do tecido adiposo, onde há uma morte aí de algum tecido adiposo, e aí com isso aumenta ainda mais os macrófagos, o M2 pró-inflamatório, tá, e tudo isso vai fazer com que a gente tenha menos oxigênio disponível, tá, então, o que também acontece é que ao ter menos oxigênio disponível, o metabolismo dessas do tecido adiposo vai mudar, de ser, ele vai passar a ter um metabolismo glicol, ele, geralmente, um tecido saudável tem um metabolismo, aí, puxa, fugiu o nome, mas, ó, oxinação fosforilativa, né, que a gente aí tem o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons, ele vai mudar, então, para o metabolismo da glicose, justamente por causa dessa diminuição de oxigênio, vai haver mais, vai ativar as vias inflamatórias, mais recrutamentos de macrófagos, né, e vai alterar esse padrão de secreção de adipocitocinas, e também há uma mudança no nível de DNA, esse RNA mensageiro, então, vai estimular a inflamação, a angiogênese, a gente vai precisar de mais vasos sanguíneos, aí, e estimula a eritropoíase, tá, e tudo isso também é um fator de risco para o surgimento do câncer de mama, tá, felizmente, com o exercício físico, a gente pode, aumenta essa angiogênese do tecido adiposo, aumentando esse fluxo sanguíneo, e a gente pode reverter aí esse, esse quadro, tá, e agora, ainda um pouco na questão dos hormônios sexuais, por que que é tão importante a gente não ter um, ou seja, a gente ter um equilíbrio hormonal, porque ter muito estrogênio circulante pode ser um fator de risco, então, quando a gente é jovem, a gente produz esse estrogênio, principalmente nos ovários, tá, e quando a gente se encontra na menopausa, a gente vai passar a produzir esse estrogênio, principalmente pelo tecido adiposo, tá, a partir de um andrógeno específico, um precursor desse hormônio, tá, então, aí entra a questão das enzimas aromatase e essa outra, desse 7V hidroxisteroide, desse hidrogenásis, que vão converter essa, o andrógeno, né, o precursor, né, para transformar em estrogênio, ou seja, vai mediar aí essa, essa produção de estrogênio, tá, e se a tensão um pouquinho, se, na menopausa, a gente, esse tecido adiposo vai favorecer aumento de andrógeno, do estrogênio, então, se estamos com sobrepeso e obesidade, nessa etapa, vai favorecer, né, ao surgimento do câncer de mama, porque a gente vai ter mais hormônios sexuais disponíveis e outra questão que aparece com sobrepeso e obesidade, também, aquela que eu falei antes, né, da molécula aglomina ligadora de hormônios sexuais, vai diminuir essa quantidade, então, isso também, além de produzir, né, mais estrogênios, essa, essa molécula que faz o equilíbrio, né, do hormônio, vai diminuir, vai favorecer ainda mais, para grandes quantidades de hormônios sexuais. E, aí, o que acontece? Então, a gente vai ter uma função mitogênica aí, ou seja, elevada, tá, vai, esse aumento do estrogênio vai prejudicar a apoptose, incluindo o tecido mamário, que é o principal alvo, e esses produtos metabólicos da oxidação do estrogênio tem um efeito aí na mutação genética e efeitos genotóxicos. Então, tudo um mecanismo aí bem complexo. Aí, aí eu trouxe esse, esse artigo, né, deixa eu ver, não sei se, ah, pensei que era vocês mandando mensagem, mas não. Esse artigo que foi, esse estudo foi realizado no Canadá, publicado em 2012, foi um ensaio clínico controlado, randomizado, onde eles aplicaram diferentes tipos de treino em mulheres pós-menopausos, ou seja, eles queriam ver se a redução calórica aliada aos exercícios tinha alguma influência nesses hormônios sexuais. Então, eles tinham quatro grupos, um grupo controle, que não fazia, continuava com suas atividades normais, um grupo que fazia só restrição dietética, restrição calórica, bem controlada, outro grupo que fazia só exercício aeróbio, né, 45 minutos, né, um pouquinho mais, de atividade física moderada, vigorosa, e o quarto grupo que fazia a dieta, a mesma dieta do outro grupo e o mesmo treinamento que fazia, o mesmo treinamento que fazia o grupo exercício. Então, eram quatro grupos e aqui eu trouxe os resultados. Aqui temos a mudança, né, nos hormônios sexuais, né, aqui temos a linha de base, após 12 meses, temos os biomarcadores e aqui eu marquei, por exemplo, a estrona, né, um hormônio, é um hormônio, é um hormônio feminino, né, presente aí, principalmente em mulheres na fase da menopausa, né, então, olhando aqui, a base lá, temos as médias, vou olhar sobre as médias e vocês veem aqui, olha, o controle aumentou, a dieta aí diminuiu um pouquinho, mas a dieta, aliado ao exercício, teve melhores efeitos do que o exercício por si só, se vocês olharem aqui os resultados. O estradiol, também outro hormônio aí feminino, muito importante, tá, e aqui a dieta, aliado ao exercício, também teve melhores resultados que o exercício por si só, olha, quem fez dieta, também teve bons resultados. Depois, temos aqui a, a molécula globulina, ligadora de hormônios sexuais, que eu falei pra vocês, né, lembrando que, quanto menor concentração, pior. E aí, vemos que, quando as pessoas faziam dieta, né, elas aumentavam, ou seja, esse aumento é bom. o exercício também, ele teve, exercício mais dieta, também teve bons resultados, o exercício por si só, olha só, até diminuiu o exercício sozinho, tá. O estradiol livre, também, quando exercício e dieta, combinados os dois, né, teve melhores resultados que o exercício, por si só, e a dieta, sozinha, também teve bons resultados. Mais uma vez, aí, enfatizando o lance da alimentação saudável. Aí, eles fizeram outra análise, que achei bem interessante, onde eles, avaliaram os grupos, de acordo, a quantidade de peso perdido, tá. Esse amarelo, é menos de 5% de peso perdido, o cinza, entre 5% a 10%, e o, o vermelhinho, maior ou igual a 10% de peso perdido. Aqui, a gente tem grupo controle, exercício, dieta, e dieta mais exercícios. E olha só, né, quando a gente tem uma, é, maior perda de peso, né, a gente tem melhores resultados nesses hormônios sexuais. Então, principalmente, quando a gente faz dieta e exercício, olha só, exercício por si só. Aqui a mesma coisa com o estradiol, né, enfatizando aqui a dieta, combinado com o exercício, teve bons resultados, a dieta também. E a glúbulina, né, de novo, olha só como ela aumentou com a, com a dieta, e com a dieta e o exercício, principalmente, quando há uma perda acima ou igual do 10%, né. Então, bem, bem interessante. e aqui, é outra tabela, já com os, outros marcadores bioquímicos, a insulina, olha só, lembrando que ter muita insulina circulante no sangue não, não é bom. Olha só, a dieta, e o, a dieta com exercício, também teve melhores resultados, após 12 meses, o exercício por si só, praticamente, não, não mudou quase nada, depois temos essa, criativa, essa, esse, esse marcador inflamatório, quando ele se encontra, é um marcador de inflamação, tá, e a, a proteína se reativa, então, a dieta, olha como ela diminui, o exercício, por si só, não contribuiu muito, quando comparado aí, e olha só, dieta e exercício, como, ele, diminuiu bastante, a, esse marcador inflamatório. Temos também, essa, esse outro, a leptina, tá, a leptina é um hormônio, que está relacionado com a, a saciedade, então, pessoas com obesidade, principalmente, a leptina se encontra, é, prejudicada, aí, então, a pessoa, é, come muito, e ainda, às vezes, continua com fome, ou após umas horas, já quer comer de novo, então, é, olha só, como a dieta também, aí, né, o exercício também ajudou, mais, a dieta, mais exercício, teve melhoras, ainda, mais marcantes, né, significativas, a leptina também, ela age quando a gente está com, em situações de jejum, né, também vai, vai controlar a nossa, ingesta, né, calórica, e, aí, aqui aumentou um pouquinho, né, o exercício praticamente ficou igual, e a dieta, aí, ela aumentou um pouco, dieta e exercício, desculpa. Então, a gente viu, que podemos, é, prevenir, né, de certa forma, tirando os fatores hereditários, e, é, embelecimento, agora, o que acontece, quando, temos o diagnóstico, do câncer de mama, e, temos que fazer, todos esses tratamentos, que são muito, agressivos, e quando a gente pensa em tratamento, a gente, automaticamente, é, imagina, uma pessoa, totalmente debilitada, com náusea, é, vômito, é, com sua capacidade funcional, totalmente comprometida. Então, pensando nessa linha, é possível fazer exercício físico, durante esses tratamentos? Tá, então, para falar um pouquinho dos tratamentos, para contextualizar um pouco, a gente tem a cirurgia, né, para retirar o tumor, a gente tem diferentes tipos de cirurgia, dependendo do grau do tumor, do estagiamento do tumor, e o tipo de tumor, ou seja, quanto mais, o estagiamento, for mais elevado, a gente tem estagiamento do 1 ao 4, e dentro desses, desse, de cada estagiamento, temos subdivisões, mas, quanto mais elevado o estagiamento, significa que o câncer, se espalhou para outros tecidos, ou para outros órgãos, então, dependendo disso, tem cirurgia mais ou menos invasiva, tem algumas que só vai retirar o tumor, e tecido adjacente, que chama quadrentectomia, logo, temos a mastectomia total e radical, que vai depender aí, da quantidade, ou não, né, de nódulos linfáticos que são retirados, né, porque, o tumor, dependendo aí do estagiamento, pode afetar os, os gálidos linfáticos, e também a mastectomia, é, bom, radical, onde muitas vezes, mas hoje em dia acho que não é muito utilizado, retira parte, é do músculo afetado, tá, então, e essa cirurgia, essas cirurgias, geralmente, mais especificamente, a mastectomia, e a, assim, as mastectomias, né, ele, tem uns efeitos gigantes na amplitude de movimento, na perda de força, também, é, produz, é, um inchaço, é, no membro afetado, no braço, que chama linfema, então, para isso, para recuperar a mobilidade, e a força, é preciso de um tratamento, é, como fisioterapia, aí, e às vezes, pode levar um ano, dependendo, temos também a radioterapia, que é uma terapia local, por meio de, de raios, peixes de raios, onde, é, vai afetar, ou seja, vai matar, as células cancerígenas, aí, do local, mas também, afeta o tecido, saudável, então, vai provocar, dor, é, sensação de queimaço, enfim, afetar, pode afetar a força, e logo, temos a quimioterapia, que é geralmente realizada, por via endovenosa, pode ser um, um fármaco, ou mais, ou uma combinação de mais fármacos, dependendo do tumor, estagiamento, e, é, uma terapia sistêmica, porque além de matar as células, que talvez se espalharam pela corrente sanguínea, ou pelos vasos linfáticos, também vai afetar o tecido saudável, né, os órgãos e tudo mais. E também tem um efeito, esses, os efeitos desses tratamentos aqui, eles, não somente, é, as pessoas podem sentir imediatamente, após, mas alguns dos efeitos deletérios, inclusive são, podem permanecer por alguns anos, tá, E por último, a hormonioterapia, ou terapia anti, hormonal, que agora eu vou falar mais, um pouquinho sobre ela, que é a última, o último tratamento, e esses três aqui, é, vão, a ordem dela, deles, é que o médico vai, digamos, o médico que vai definir isso daí, eu não saberia dizer quando que, quem que vai primeiro, depois, enfim. Então, quando a gente fala, né, de, da terapia antihormonal, a gente, tem que saber primeiro, que, nós temos receptores de estrogênio, os homens também tem, não somente, nas células mamárias, a gente tem, no fígado, nos ossos, no útero, enfim, e esse receptor de estrogênio, vai se unir ao estrogênio, né, para sinalizar a reprodução celular. e em células normais, a gente tem uma quantidade aí, específica, né, que, e quando, digamos, quando a pessoa tem um diagnóstico, né, de câncer, é realizada uma biópsia, um estudo histopatológico, para ver se tem essa presença aí, de receptores, receptores para o estrogênio. e se der positivo, então, a gente vai recorrer, a essa terapia anti-hormonal. Então, quando, é, o câncer, é detectado, é, está, quando a mulher está com a, a menopausa, a terapia escolhida, são os inibidores de aromatase, o que que eles vão fazer? Lembrando daquela enzima, que convertia, é, o andrógeno da, em progesterona, lembra? Então, eles vão inibir, esses, essas enzimas, então, o estrogênio, ele fica diminuindo, né, há uma diminuição, não sei se, inclusive, pode chegar a, diminuir 100%, nessa produção de, de estrogênio, com o inibidor de aromatase, então, o estrogênio não vai estar disponível, para essa replicação, né, das células cancerígenas, tá? Logo, temos, os moduladores seletivos, dos receptores de estrogênio, que são mais utilizados, na pré, antes da menopausa, na pré-menopausa, onde vai anular, atividade, desses receptores, tá? Então, o estrogênio não vai ter, onde se ligar, então, aqui o DNA, não vai ter, essa sinalização, para se reproduzir, então, essa terapia antihormonal, vai, é realizada durante 5 anos, hoje em dia, estão recomendando fazer por 10 anos, e vai evitar a recidiva do, do câncer, né, de mama, e também, é, evitar a metástase. e então, todos esses tratamentos, eles vão ter efeitos adversos, eu trouxe alguns aqui, né, é, tanto a hormonioterapia, a gente fala, é uma, é uma pílula que toma uma vez por dia, e, ah, não vai ter efeito, mas mentira, tem muitos efeitos, colaterais, os, é, geralmente esse aqui, os moduladores, o mais, é, comumente, é, utilizado, é o tamoxifeno, e ele tem efeitos, na, na parte cardiovascular, aumentando o risco, aí, de, é, AVC, de infarto, é, também aumenta o risco, para ter, é, acúmulo de gordura, no, é, no fígado, a, os inibidores de aromatase, eles diminuem, a densidade mineral óssea, provocando aumento, aí, da, é, da osteopenia, e osteoporose, dores articulares, é, enfim, tem vários efeitos, tá, e a quimioterapia, a longo prazo, tanto, a curto, como a longo prazo, ele provoca, as neuropatias periféricas, é, as pessoas têm, tontura, perda de, de equilíbrio, então, afeta o, o controle postural, né, é, a composição corporal, também, é, muda, né, é, tanto na quimioterapia, como na hormonioterapia, maior acúmulo de gordura, principalmente, na parte central, do corpo, é, as questões psicológicas, também, uma outra, mais ansiedade, depressão, é, né, a cirurgia, como falei, redução da amplitude de movimento, perda de força, força, a gente, é, com a Everton, e o pessoal do, do meu laboratório, é, publicamos um artigo, recentemente, onde verificamos o efeito, né, dos tipos de cirurgia, em mulheres que já estão em fase de, é, da hormonioterapia, né, na força, né, dos membros superiores, dos diferentes tipos de cirurgia, comparamos também, é, de acordo com o tipo de hormonioterapia, enfim, e a gente viu que não somente é afetado, é, o membro acometido pela cirurgia, né, na força, mas também, é, os membros não acometidos, os grupos musculares não acometidos, como os reflexores e extensores do joelho, e comparamos com mulheres, é, sem histórico de câncer, e observamos, que, é, as mulheres, é, com histórico de câncer, em hormonioterapia, elas tinham menos força, então, é um efeito aí, a longo, a longo prazo. Outra questão, é que, as mulheres com câncer, com, é, sim, as mulheres de, esticadas com câncer de mama, né, tanto antes, como na fase da hormonioterapia, elas, são muito mais sedentárias, que mulheres, que não tem histórico de câncer, tá, e aí, eu trouxe, esse estudo, que foi realizado, né, foi um estudo, controlado, randomizado, controlado, com mulheres, que estavam fazendo, quimioterapia, mulheres com câncer de mama, foram, 140 mulheres, treinaram por quatro meses, tá, e tinha três grupos, tá, um grupo que fazia treinamento de resistência convencional, com, combinado com o HIIT, né, treinamento intervalado de alta intensidade, e outro grupo que fazia treinamento aeróbio, né, combinado com resistência convencional, e o treinamento, o HIIT, né, e o grupo controle, geralmente, quando está nessa fase de quimio e rádio, eles chamam de usual care, ou seja, elas continuam fazendo as mesmas atividades, mas não fazem atividade física. E aí, eles verificaram que quem fez os treinamentos, né, com respeito ao VO2 pico, o grupo controle caiu, né, e os outros dois, eles mantiveram, tá, isso é bom, porque a quimioterapia é muito agressiva, inclusive tem efeito negativo no coração, tá, no músculo cardíaco, tá, e, quando, aqui a gente tem, eles verificaram também na força dos isquiotibiais, na contração isométrica, e o grupo que fez treinamento de força e HIIT, ai, gente, desculpa, meu gato entrou aqui, ai, ai, meu Deus, desculpa, desculpa, tá, então, o HIIT, né, esses dois treinamentos, eles aumentaram a força, e o controle, ele diminuiu, tá, muito bem, para a gente, eles fizeram também força de impressão manual, do lado da cirurgia, olha só, o treinamento com, aqui esse verdinho, né, o HIIT e de força, aumentou, o combinado, aí, manteve, e o controle diminuiu, a mesma coisa para o lado não cirúrgico, tá, e, na composição corporal, olha só, aumentou a massa corporal do controle, e os outros mantiveram, e a gente sabe que, durante a quimioterapia, pode haver, geralmente há uma mudança na composição corporal, a gente se encontra muitas vezes, no que chama de obesidade sarcopênica, e isso é muito ruim, porque, quando o paciente se encontra, nesse, com esse quadro, ou tem menos chances que o tratamento dê certo, tá, e, também, é um fator de risco para que outros tipos, para que a doença volte, para que outros tipos de câncer surjam, e aqui, esse aqui, a hemoglobina, caiu em todos, mas, como o tratamento é muito agressivo, é de se esperar. Outra coisa que eu queria fazer uma, uma adendo aqui, é que, o grupo que fez o treinamento aeróbico, e com o de força e o HIIT, teve menor aderência, e o que fez só treinamento de força e o HIIT, teve maior aderência, então, por isso, talvez, que esse grupo aqui, teve melhores resultados. Muito bem. Esse outro artigo, foi publicado na Scandinavian Journal, no ano de 2017, e eles verificaram o efeito de 12 semanas, de treinamento de resistência na radioterapia, a gente viu na quimio, e agora a gente está vendo na rádio, pacientes com câncer de mama. Foram 12 semanas, 146 pacientes, alocados, randomizados em treinamento de resistência progressiva, e grupo controle. E eles avaliaram o pico de torque isocinético, 60 e 180 graus por segundo, ou isométricos nos voltadores externos e internos do ombro, e os extensores e flexores do quadril. E aí, então, eles fizeram um monte de análise, aqui a gente tem o grupo exercício, e o RC, que é o grupo controle, que é relaxamento. Eles fizeram um tipo de relaxamento, e a gente observa melhoras na maioria das variáveis, após 12 semanas, para o grupo treinamento, e o grupo controle, ele permanece aí, vamos dizer, não muda. E na maioria, das variáveis, tanto de inferiores, como superiores, os contadores interno e externo do ombro. Tanto na contração isocinética, e aqui na contração isométrica. Outra análise que eles fizeram, que eu achei muito interessante, que aqui essa análise é só realizada com com as pessoas que fizeram treinamento, de acordo com a aderência ao treino. Então, quem teve acima de 75% de frequência, aumentou muito mais a produção de força dos extensores do joelho, na contração isométrica, a mesma coisa aqui com rotadores internos. E aqui a gente vê também que, quanto maior frequência, também esses pacientes, esses pacientes tiveram melhores resultados. Nos flexores do joelho, e nos, aqui também, nos extensores do joelho. Nos rotadores internos, aí estava um pouquinho parelho, os rotadores internos, eles conseguiram bem menos, mas também não mudou muito, de acordo com a frequência, a aderência. E outra análise que eles fizeram, que eu achei muito interessante, que foi com respeito ao histórico de quimioterapia. Então, esse grupo tinha feito quimioterapia, o mais escurinho, e quem fez quimioterapia, teve, foi mais beneficiado, né, com respeito aos que não fizeram, com esse treino. Então, bons resultados aí, com um treinamento de força progressiva. depois, aqui a gente tem, essas outras variáveis, comparando com o lado da cirurgia, e o lado operado e não operado. Então, grupo exercício, grupo controle, e aí de novo, quem, foi, quem fez o exercício, foi beneficiado, né, do lado da cirurgia, quando comparado aí com o lado, com quem não fez o exercício. A mesma coisa aqui para, em quase, em todas as variáveis, né, para o lado não operar. E esse estudo que eu trouxe, puxando mais a sardinha para nosso lado, para do meu laboratório, esse foi, essa autora, a Thais, foi a primeira aluna do meu professor, em 2015, a estudar o exercício e o câncer de mama no nosso laboratório. E aí eles, verificaram, então, o efeito do treinamento de resistência, combinado com o treinamento aeróbico, na composição corporal, marcadores metabólicos, né, em pacientes, sobreviventes de câncer, idosas, que realizavam, terapia anti-hormonal, tá, com inibidores de aromatase. E eles randomizaram, então, o grupo treinamento combinado, e o grupo controle, alongamento, foram nove meses de treino, a cada, cada sessão durava aproximadamente cem minutos, e aqui a gente tem a tabela, né, como foi o treinamento, o treinamento de força, a cada semana eles iam avaliando, tá, e, desculpa, a cada semana eles iam aumentando, com respeito a 55% do RM, depois foi a 60% de um RM, e assim por diante. Aqui o número de séries, de repetições, o intervalo, né, também teve uma, duas semanas aí, de familiarização, e como foi o treinamento aeróbico, que foi aí, de acordo, né, o aumento, foi pelo percentual da frequência cardíaca máxima. E aí, eles também avaliaram, se houve mudança na, na questão alimentar, no consumo de carboidratos, proteínas, gorduras, né, acho que não teve, é, reeducação alimentar, então a gente vê que, os dois grupos, não mudaram a ingesta aí, desses nutrientes. E, na composição corporal, eles observaram, que a gordura total, né, e, em quilos, e o percentual, e a gordura, da parte central, do tronco, num grupo que treinou, a gente vê mudanças significativas, a gente vê aí, uma diminuição, a partir da, semana 24, né, e, na, no percentual de gordura, a partir da semana 12, e, olha só, ele cai ainda mais, tá? E, logo, temos aqui, a gordura central, olha só, ela, teve diferença significativa, já na última, semana, de treinamento, que, como falei, na pós-menopausa, né, a um acúmulo maior da gordura nessa região, então, aqui, é importante. Nesses marcadores, bioquímicos, né, no HDL, e tudo mais, nos outros, na proteína serreativa, não teve mudanças, mas sim na osteocalcina, né, que ele é um mediador, aí, para a densidade mineral óssea, como eu falei anteriormente, quem toma inibidores de aromatase, né, a sua densidade mineral óssea, se vê, é, perjudicar, então, olha só como aumentou, aqui, no grupo exercício, e no controle, permaneceu igual. Talvez, como as mulheres não fizeram restrição calórica, a gente não vê tantas, é, mudanças significativas, nas, não vê mudanças significativas, nas outras variáveis, por isso, é bom olhar essas duas estratégias. Então, e no que que acontece, após os tratamentos? Quando a gente vai, é, na literatura, geralmente, quase não tem, é, que acontece após, geralmente, você vai ver, é, estudos, com pessoas que terminaram a rádio, terminaram a químio, e, eles misturam, pessoas que estão, é, fazendo hormonioterapia, e pessoas que já terminaram todos, os tratamentos, então, aí, a gente vai à questão lá no início, né, de ter uma alimentação, e uma dieta adequada, tentar reverter o, o quadro de sobrepeso e obesidade, né, para, é, diminuir os riscos de ter uma residência do câncer. câncer, então, aqui, eu trouxe um estudo, né, que foi publicado em 2018, né, sobre, é, a, a inflamação do tecido adiposo, né, em sobreviventes para o câncer, tá, e eles treinaram, é, dessas seis semanas, combinando o treinamento aeróbico, e a resistência, treinamento de resistência, tá, só um minutinho aqui, tá, aqui estão falando que eu tenho mais cinco minutos, já vou acabar, esse é o último. Ok. Então, foram 20 mulheres, randomizadas, treinamento combinado, e grupo controle, na pós-menopausa, mulheres com obesidade, na pós-menopausa, e aí temos diversas variáveis, né, o efeito desse exercício na composição corporal, aí a gente tem grupo experimental, controle, o peso, esse negativo, significa que diminuiu, né, então o grupo exercício diminuiu, todas essas variáveis, aqui a massa magra aumentou, isso é bom, então no grupo exercício, vemos que no peso, massa magra, a massa gordurosa, o percentual de gordura, a circunferência, a cintura, e a circunferência do quadril também, tudo teve um efeito, positivo e significativo, né, no grupo somente intervenção, quando a gente vê o perfil cardiometabólico na glucose, olha só como ela diminuiu significativamente, a insulina também, esse OMAER é um indicador de resistência à insulina, ele também melhorou o colesterol total, olha só bastante aí, o LDL, o HDL, ele aumentou um pouco, o HDL é considerado o colesterol bom, os triglicérides, também diminuíram, né, a hemoglobina, também, e sobre o efeito do exercício, né, sobre a inflamação sistêmica e no tecido adiposo, de novo, o exercício, o grupo exercício, ele melhorou a proteína serrativa, a levitina, a diponitina, é bom que realmente, a interleucina 6, a L8 e os M1, eles diminuíram, que são os macrófagos pró-inflamatórios. E, continuando aqui, ó, a M2, a limonitina, tá, então, a gente tem aí um leque muito amplo para estar trabalhando, quem quiser prevenir, quem quiser trabalhar com pessoas que estão com a doença e quem, aí já, nas últimas fases, já quando passaram químio e rádio e hormônio, tem, temos muito aí para trabalhar. Bom, é isso, gente, muito obrigada. Com isso, aí já, tá, tá. Ok, Josefina, professora Josefina, parabéns pela apresentação, foi maravilhosa a apresentação, muito esclarecedora sobre esse tema aí, temos muitos, temos aqui uma pergunta da professora Vina Brazan, mas antes de fazer essa pergunta, eu gostaria de lembrar os nossos queridos assinantes aí do canal, do YouTube, que hoje é a última palestra que irá gerar certificado. E agora nós estaremos disponibilizando aí no set, o nosso formulário, tá, o link do formulário que vamos encher aí para ser certificado. Professora, parabéns, novamente, vou aqui agora para a Vina Brazan, ter uma pergunta para você, duas perguntas, no caso, ela pergunta que você mencionou sobre a idade, né, que a importância de introduzir desde a infância a atividade física. Com isso, ela pergunta se tem uma idade específica para essa iniciação e se a família e a escola devem tratar esse assunto com as crianças, né, e como, né, como que vão tratar. Sim, é, bom, eu não trabalho muito com população pediátrica, né, mas a gente sabe, na nossa formação da educação física, que desde criança, a gente tem que estimular a atividade física, desde criancinha, né, e eu vejo muito hoje em dia como os pais introduzem desde sendo, né, os smartphones, tablet, para distrair a criança, né, para uma questão de facilidade, né, que encansado do trabalho e quer acalmar a criança e a gente tem que tentar evitar isso e fomentar o jogo desde criança, quem mora em cidade e tentar levar e não tem acesso a praia ou rio, essas coisas, levar em parque, que andam em bicicleta, porque já está bem fundamentado na literatura, que crianças fisicamente ativas se tornam, né, adultos fisicamente ativos e a mesma coisa com os hábitos alimentícios, alimentares, em que a gente vê com essa transição nutricional a disponibilidade de produtos industrializados que tem uma quantidade absurda, né, de açúcar, eu vejo, por exemplo, que tem também pais que dão aquele todinho, né, que tem muito açúcar, o suco que é oferecido como suco natural no supermercado, né, eu vou dar marcas, mas todos, né, tem muito açúcar, eles se dizem que não tem açúcar, mas eles têm, se não têm, tem outra forma de açúcar, como esse açúcar invertido ou tudo mais que favorece é o aumento, né, da glicose, a disfunção além da insulina, eu não sou nutricionista, mas aprendi muito isso no meu laboratório, porque nós temos nutricionistas também no laboratório, quando a gente, eles traziam, né, as caixinhas, ela trazia a caixinha com a quantidade de açúcar que tinha aquela coisa, a gente ficava apavorada, a partir disso eu não tomei mais de frio, nem nada disso, né, então a gente tem que promover desde criança, né, o consumo de fruta, verdura, e eu acho que ela, assim, falava, olha, se você ama seu filho, não dê Coca-Cola, não dê nada disso, porque se a criança não conhece o que é o açúcar, não vai sentir falta disso, e também, igual que a educação, aqui a atividade física, né, crianças que têm hábitos alimentares saudáveis de ter criança quando adultos também vão ter esse hábito, então essa é, seria a minha resposta, não sei se eu ajudei muito. Professora José Cristina, uma pergunta, essa pergunta ela é minha, né, que você falou sobre obesidade, né, o valor da obesidade em relação ao câncer, né, aí a pergunta que eu gostaria de fazer é, tem fotogenético, que ele já, é um fator que predispõe, e o quanto que vai influenciar o ambiente de obesidade, né, se tem algo a mais do que o outro, se, é claro, quanto a mais, mas dá seu ver. Desculpa, eu não entendi porque está meio cortado. Ah, sim, não, em relação ao fator de predisposição ao câncer, né, se o ambiente obesogênico vai influenciar mais do que um fotogenético. Olha, eu não saberia dizer, eu acho que, se mal não lembro, é, depende, bom, dependendo do tipo, do tipo de câncer, né, e quanta essa hereditariedade está ali expressa, eu não saberia dizer com certeza, né, mas, é, uma boa pergunta. Eu fiquei com dúvida, eu fiquei pensando um pouquinho, não é, professora? E a outra é sobre o treinamento, né, eu, como sou personal trainer, atuo com o público, a minha dúvida é a seguinte, durante o tratamento, né, que você colocou alguns artigos aí, eu vou, até que ponto eu posso forçar o meu aluno em relação à intensidade da carga, até a falha, sem falha, exaustiva, e após o tratamento, como é que eu posso estar aqui progredindo também, né? Sim, então, a questão, sim, a questão do treinamento, é óbvio, ou de força, né, durante esse, ai, gente, desculpa, deixaram aqui trancado esse gato, é, vai depender, por exemplo, hoje em dia, esses tratamentos, esses tipos de intervenções, são muito realizadas em hospitais, né, eles montam uma academia nos hospitais, então, o, a paciente, ou paciente, né, porque tem até com câncer de, outros tipos de câncer, é, ele pode fazer o treinamento antes da sessão da químio, antes da sessão da rádio, ou depois, tudo depende da individualidade, porque cada paciente é diferente, tem dias que o paciente pode fazer mais, tem dias que o paciente pode, é, fazer menos, né, e tudo isso, você, eu nunca trabalhei com, é, dentro do, do hospital, com esse paciente, eu trabalhei já na hormonioterapia, que é muito mais, é, tranquilo, mas aí você vai observando como que o paciente se sente, é, às vezes, é, vai lá treinar contigo, ah, não me sinto bem, não sei o que, aí começa a treinar e começa a ter mais disposição e pode fazer mais, né, talvez ele vai se sentindo mal, cansado, mas à medida que vai treinando, ele vai se sentindo melhor, tem semanas que a pessoa não vai conseguir fazer o treinamento, porque está tendo os efeitos, às vezes o efeito do, da químio, ou da rádio, não é imediato e dá na semana seguinte, né, mas depois que passou esse efeito, aí ele volta, tem semanas que ele vai treinar mais, tem semanas que ele vai treinar menos, mas, eu acho que os profissionais, aí, tem que ser uma equipe multidisciplinar, vai estar observando, e aí, com respeito a isso, você vai, vai vendo, né, e é importante incentivar, né, que eles, que eles voltem. Respondeu a minha pergunta, professora? Professora, eu quero aqui, acredito que não tenha mais perguntas, em nome dos departamentos, dos professores, da sua parte, do professor Wagner Domingos, do professor Everton, eu quero lhe agradecer, por eu estar disposto aqui, a falar desse tema, que não é muito fácil, é um tema bem difícil, até de trabalhar, e, parabéns pela sua área de pesquisa, né, que é uma área ainda, muito crescente ainda, aí, na pesquisa, e eu desejo sucesso, aí, no doutoramento, né, que vem muitos artigos, aí, para nos ajudar a esclarecer, cada vez mais, como trabalhar com esse público, né, com esse nicho, aí. Muito obrigado, professora, se quiser, por favor, se quiser mais, fica bom para ela. Sim, muito obrigada, Luiz, obrigado a todos, que estão aí, assistindo, obrigada ao Everton, ao Wagner, que eu ajudo aqui também, com a, transmissão, transmissão, da live, aí, quem quiser, eu deixei aí meu e-mail, o Instagram também, quem quiser artigos, tal, eu posso estar enviando, e estamos juntos aí nessa caminhada e construção do conhecimento. Obrigado.